Olá, boa tarde, hoje é dia 3 de outubro de 2013, estamos começando mais uma quinta técnica, sejam todos bem-vindos. Eu sou Fausto Arruda Botelho, analista, consultor de valores imobiliários, CVM, e como sempre, toda semana, nesse horário, logo depois do fechamento dos mercados, a gente analisa Bovespa e ações brasileiras e mercado americano também. Temos um viés de análise um pouco mais de longo prazo, mas a gente está sempre, logicamente, falando no curto prazo, que é onde nós operamos e onde praticamente todo mundo que faz swing trade opera. O curto prazo, quando a gente fala de operações garimpadas e pinçadas do gráfico diário, significa um mês, dois meses, às vezes, três meses, às vezes. São exatamente nesses intervalos que surgem, no caso da nossa Bolsa Brasileira, oscilações enormes de preço, oscilações de 20%, 30%, 40%, 50%, 100% nesses períodos são muito frequentes. E é justamente nessas operações que a gente procura, ou melhor, nessas oscilações que a gente procura colocar as nossas posições, hoje nós tivemos várias indicações de baixa e estamos com o mercado cada vez na nossa leitura, falando mais alto, que ele está entrando num processo de baixa aí mais acentuado. Então, vamos começar com a análise do índice Bovespa, que essa semana, ou esta última semana, acabou nos dando uma indicação técnica importante, que foi o rompimento da reta suporte de curto prazo. aqui está o gráfico do índice Bovespa, a vista, esse é um gráfico de escala logarítmica. Eu estou apresentando ele para vocês no terminal em foque. O terminal em foque tem essa característica que é quase que uma assinatura nossa, que é o fato de nós termos faixas na escala de preços, faixas de cores diferentes. Isso nós conseguimos graças ao fato de termos investido bastante na escala de preços do terminal em foque. Então, quando a gente olha a escala de preços do terminal em foque, como essa aqui que nós estamos olhando do índice Bovespa, a gente está vendo aqui, ó, 800, aliás, 8 mil, aqui 12 mil, 16 mil, 20 mil, 24 mil. Então, os preços estão oscilando, os preços estão oscilando de 4 em 4 mil pontos. Se eu der um zoom aqui, eu quero mostrar para vocês que agora os preços, eu estou com, na verdade, esse zoom aqui, né? E a escala automaticamente se corrige, mas vai de novo para valores inteligíveis. Então, a faixa agora mudou para mil pontos. Então, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e assim por diante. Softwares que são gratuitos, por exemplo, que são bibliotecas já prontas, que alguns sistemas de análise técnica oferecem no mercado, não tem essa facilidade. Porque isso, eu posso dizer a vocês, eu, na verdade, falei muito sobre isso e discuti muito sobre isso desde 1983, quando nós montamos a Enfoque. Aliás, eu queria dividir uma alegria com vocês, que nos prestigiam aí com a sua presença aqui nesse momento da quinta técnica. A alegria é essa de nós termos completado 30 anos. A Enfoque, no dia 30, fez 30 anos de prestação de serviços aí no mercado financeiro brasileiro. É um motivo de muito orgulho para a gente, que a gente está a esse tempo todo aí. E divido, então, com vocês essa alegria. Então, por isso que eu estava dizendo que desde 1983, porque nós começamos na Enfoque com uma revista de gráficos de preços de commodities. Porque a minha origem é, na verdade, do mercado de commodities. Eu trabalhei há quase 40 anos, eu já trabalho no mercado financeiro, mas em 1977, eu tive a oportunidade de participar de uma competição internacional. Fui com o time brasileiro correr o campeonato, como se fosse o campeonato mundial de barcos de oceano na Inglaterra, uma regata que chama-se Admirals Cup. E como ia para lá, resolvi fazer um estágio lá. Tinha meus 20 e poucos anos na época. E caí no tal negócio do commodities. Nós não tínhamos ainda a Bolsa BMF, não existia, mas já existia a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. E já existia um movimento dos corretores, das corretoras brasileiras, para fazer uma caixa de liquidação, que depois foi criada, o Sistema Nacional de Compensação de Negócios a Termo. E então, deu-se início ao mercado brasileiro de commodities, um novo mercado, que em 1929, para vocês terem uma ideia, já tinha um grande mercado de algodão no Brasil, futuro, mercado futuro de algodão. Mas em 1978, então, no dia 4 de abril, começou o nosso mercado. E para mim foi muito bom, porque eu vinha de um estágio de sete meses lá na Inglaterra, em que eu fiquei trabalhando em uma corretora chamada Conte Commodities, e vendo o... enfim... fazendo... tratando exclusivamente de commodities. Então foi muito bacana. Mas eu falava para vocês da escala aqui do gráfico, e quando nós fazíamos os gráficos na Enfoque, bem, lá na Enfoque, nós fizemos gráficos com papel vegetal, traçados com caneta Nankin. Para quem não sabe, é uma tinta especial pretinha, que a gente traça, fica bem pretinho. E esse papel vegetal nós mandávamos para a gráfica, que combinava com uma trama de papel milimetrado, e aí imprimia-se a revista. Então nós também tínhamos, desde aquela época, a preocupação de fazer esse processo de uma escala, que em cada nível da escala tivesse um valor inteiro, que a gente possa entender. Eu vejo alguns softwares de análise técnica que tem lá na escala, um ponto é 23,42, e outro ponto é 28,79. Então não há relação entre isso. Mas enfim, tudo isso para dizer para vocês que, então, no Terminal Enfoque, a gente, quando bate o olho, como as faixas são, teoricamente, do mesmo valor, em pontos, na escala logarítmica, a gente visualiza que essas faixas vão diminuindo. Por quê? Ora, é muito simples, porque de 2 para 4 é 100%. Aliás, aqui era mesmo, vamos botar aqui para cima, assim que esse vai dar para ver melhor. De 2, aqui nós temos, de 4 para 8, 4 mil, 8 mil e 12 mil. Como se sabe, a escala logarítmica representa mesmas distâncias para mesmos valores percentuais. No caso, de 4 para 8 mil é 100%, mas de 8 para 12 mil não é 100%, pelo contrário, é 50%. E, portanto, esta faixa está exatamente a metade do que é essa faixa aqui, assim como de 12 para 16 é um quarto dessa faixa e assim por diante. E, de 20 para 24, de 20 para 24 é 20%. Agora sim. Então, essa faixa aqui é um quinto desta faixa aqui, já que aqui é 100% e aqui é essa faixa que vocês não estavam vendo. Enfim, então, a gente batendo o olho, a gente já vê quando essas faixas vão diminuindo, a gente já percebe que isso se dá em função de nós estarmos vendo um gráfico em escala logarítmica. E, então, como eu dizia, nós estamos vendo o gráfico do índice Bovespa à vista em escala logarítmica e este é um gráfico não indexado, ou seja, ele é a cotação nominal do índice Bovespa. Neste período que nós estamos vendo, de 94 para cá, ele é a cotação real do índice Bovespa, é aquela que saiu no jornal, é real, não, é a cotação nominal, né? Cotação nominal é aquela que saiu publicada no jornal. E eu digo nesse período aqui porque se a gente avançar o período, entrar no período de inflação, por exemplo, em vez de 2002 aqui, a gente puser todo o período dele, aí a gente vai ver um período de inflação e se eu, vamos ver o que acontece aqui, e se eu puser aqui parâmetros valores nominais, aí a gente tem essa gracinha aqui, porque, na verdade, esses foram os valores publicados no jornal. Puxa vida, mas valia 85 mil e, de repente, passou a valer 880? É, porque tiraram vários zeros da moeda. Isso aqui, esses gaps enormes aqui, foi quando, provavelmente, quando o próprio Bovespa, a Bolsa resolve, olha, o índice que valia 85 mil, agora vai valer 850 mil, porque assim é mais fácil de caber nos computadores e tudo mais, né? Então, esse é um trabalho que nós fazemos, em foque, de adequar esse processo, né? Agora, se a gente começa, aliás, nós tivemos aqui também, em 97, nós tivemos, o que será que foi que houve em 97? Acho que foi o próprio Bovespa que tirou zeros do índice Bovespa, né? A própria Bolsa que tirou zeros, né? Enfim, então, por isso que eu digo que é um gráfico, na verdade, ele é ajustado, porque a partir de 97, nós já tivemos um ajuste a ser feito, né? Então, esse gráfico está a partir de 94, 94, na verdade, não, na verdade, ele estava a partir de 2002, ele está a partir de 2002, a partir de 2002, a gente não pega nenhum dos grandes ajustes do Bovespa, e, portanto, ele é um gráfico nominal, e é o que, tudo isso aqui foi publicado no jornal, todas essas cotações aqui, né? Muito bem, então, o evento técnico mais importante desse gráfico, é o fato dessa reta suporte ter sido rompida, essa reta suporte, que nos dá uma correção para Fibonacci, aqui, exatamente onde foi atingido pela queda do subprime, mas nós entendemos, por força do que aconteceu no passado, que os preços vão chegar de novo, como eles chegaram as três outras vezes, que eu vou mostrar aqui, mostrei semana passada também, infartamente isso, quando a gente pega o gráfico, que no Terminal Enfoque, o ativo chama-se IBV-IBOV, IBV de índice de Bolsa de Valores, que era o índice da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, na verdade, porque o Ibovespa começa aqui em 68, e esse pedacinho nós importamos da Bolsa do Rio, por isso que isso aqui não é Ibovespa, isso aqui é Bolsa Brasileira de Ações, esse gráfico está indexado, porque se a gente está indexado em dólar, o dólar aqui funciona como um estirpador da inflação, o dólar tira a inflação, ah, mas o dólar teve inflação também, só que a inflação do dólar é uma gota d'água no oceano, o oceano é a inflação brasileira, então a inflação do dólar é absolutamente desprezível, e portanto o dólar se presta muito bem para ser um corretor da inflação, muito bem, então, nós três precedentes que aconteceram, o que nós tivemos, os preços vindo a 50% de Fibonacci, aqui a partir do topo de 71, alternando-se, pulando o topo de 86, se a gente vem aqui para o topo de 97, os preços também corrigiram 50% de Fibonacci, e se a gente vai para o topo de 86, a gente vê que os preços, até é bom porque a semana passada, eu estava revendo o vídeo da semana passada, e eu disse, eu dizia que nós corrigimos 21,40, não, nós corrigimos 78,60, 79%, que é esse número, já fiz besteira aqui, que é esse número Fibonacci aqui, 78,60, é esse, 78,60 é esse nível aqui, vejam que interessante, então esse aqui é 78,6%, que também é uma das proporções Fibonacci, a gente raramente usa, mas às vezes, como é o caso aqui, os preços vieram em primeira instância, direto para 78, 79%, praticamente 80% de correção, em relação à alta anterior, e depois na onda C, eles vieram ainda abaixo desse nível, então, aqui agora não, ah sim, bem, eu mostrei para vocês então, que em 71, foi 50% de correção, em 87, também foi 50% de correção, e aqui, em 86, foi 68, como é que é? já esqueci aqui, desculpem, é 68, não é isso mesmo? Puxa vida, estou tomando um baile desse cara aqui, mas não tem nada, é, é 78, quase 80%, 79, na verdade, então, em relação a isso aqui, se a gente trouxesse isso para cá, alternando, a gente vê que essa queda tem capacidade, tem potencial, essa queda que nós estamos vivenciando, queda sim, mas o mercado está em alta, o mercado está em alta no curto prazo, né, o mercado está em baixa, no médio e longo prazo, nós estamos numa tendência de baixa, né, e nós continuamos baixistas no médio, curto, agora nós estamos baixistas no curto, médio e longo prazo, eu vou dizer para vocês, por que nós estamos com esse viés de baixa no curto prazo também, quem nos acompanha aqui na Quinta Técnica, sabe que a gente tem estado baixista no médio e longo prazo, faz muito tempo, né, mas agora estamos no curto prazo também, achamos que temos sólidas, sólidos motivos para estarmos baixistas no médio e no, aliás, no curto prazo também, curto, médio e longo prazo, mas especificamente curto prazo, que é o que interessa para todo mundo, né, isso aqui está faltando no gráfico, tá aí, muito bem, então, o evento técnico principal, eu dizia do potencial de queda, né, o potencial de queda é muito grande, né, se nós repetirmos o que aconteceu em 88, perdão, em 86, nós temos potencial de vir a pasma em 4 mil pontos, vai acontecer? Não, mas eu acho que pelo menos a 50%, que é o que os outras duas vezes, o que aconteceu nas outras duas vezes, eu acho que é completamente possível, e mais do que isso, que eu acho que é muito provável, então, ou no mínimo os preços virem abaixo da onda A, que foi também o que aconteceu nas outras, nos outros três precedentes, então, essa é uma das, das fortes razões que nos levam a crer, numa tendência, na continuação da tendência de baixa, no médio e longo prazo, e, dentre outras, existem várias outras também razões, na verdade, o que a gente faz aqui, é que a gente procura usar toda a nossa experiência de análise técnica, e analisar o mercado sobre vários prismas, e hoje, minha gente, o que está acontecendo, é que para todo canto que eu olho, eu vejo o mercado, aparentemente, parece que está com um megafone, falando, senhores, tomem os seus lugares, vai começar a tendência de baixa, é isso que a gente está sentindo, quem nos acompanha aqui, já sabe, sabe que nós estamos falando nisso há bastante tempo, mas, vamos lá, vamos ver o que a gente pode ver, de fato, aqui, no gráfico, hoje, então, o principal evento técnico, tanto no gráfico nominal, como esse aqui, no gráfico indexado em dólar, é o fato dessa reta ser rompida, e eu volto agora, para o gráfico nominal, tá, onde a gente vê a mesma reta rompida, aí nós tivemos um pullback para essa reta, e os preços bateram nesse nível, voltaram a cair, depois, andaram de lado aqui, de agosto de 2011, até março desse ano, agora de 2013, e aí romperam esse nível, isso, então, é um segundo evento, de uma importância muito grande, porque essa reta tinha um, dois, três, quatro, cinco pontos, praticamente, e depois os preços, ciscaram aqui por baixo dessa reta suporte, tiveram essa queda forte, em junho desse ano, e a partir de julho, começaram a subir, e o evento técnico importante, que nós tivemos, foi, o que eu fiz aqui, eu achei que eu estava com uma, o evento técnico, isso aqui está errado, espera aí, não, eu estou vendo, acho que era o índice futuro, que eu estava vendo, não, espera aí, isso não existe, isso aqui é que vem, aqui, eventualmente, não, esse é o que eu acho, que é o canal de, de baixa, que eu acho, que está acontecendo agora, no mercado, não existe, mais, esse canal aqui, do topo, quer dizer, essa reta aqui, do topo, não, não existe, se bem que, se a gente traçar, nossa, a gente ainda vê, um outro canal, aparentemente, nós estamos com dois canais, esse aqui, que tem só dois pontos, mas tem essa reta paralela, aqui, milimetricamente, eu confesso a vocês, que eu, não tinha, acho que não tinha nem visto, essa reta ainda, mas enfim, então, nós temos essa situação, e, temos também, esse processo, de quase lateralidade aqui, mas, com uma inclinação para baixo, e, e vemos essa, esse processo aqui, que eu acho que esse sim, já é um canal que tem um, dois e três pontos, ah, mas esse ponto aqui, não está exatamente, é, mas eu deixei um pouquinho de fora, e, isso aqui é, tecnicamente, o mesmo nível, quando a gente pensa assim, num processo de tendência, de longo prazo, né, e, e, o que eu acho que é importante, é que, os preços, depois de terem, quando a gente vê o índice futuro, é, e eu acabo confundindo um pouco, as retas e canais, que eu, às vezes, eu traço no índice futuro, e, e, e penso que estou traçando no índice à vista, mas, enfim, no final, eles estão falando mais ou menos a mesma coisa, então, o evento técnico importante que aconteceu, é, foi, bom, primeiro, essa reta foi rompida, essa reta de curto prazo, mas era uma retinha que tinha um, dois, três pontos, é, então, isso sugere que os preços vão, eventualmente, voltar para, para próximo da reta guia desse canal, que é aqui, um pouco abaixo do último fundo lá de julho, né, é, mas, por outro lado, quando a gente olha de longe, você percebe que isso aqui é um topo mais importante do que esses outros dois topos aqui, ele já está se estendendo, esse topo aqui, está se estendendo, é, tem uma amplitude maior do que esses outros dois aqui, e com isso, a gente coloca esse ponto nessa reta, a gente se dá, é, o direito de traçar, essa reta que eu, como falei para vocês, quando a gente vê o índice futuro, ele vai estar mais claro, isso aqui, tá, quando a gente traça uma paralela, a gente vê, que ela está pegando esses dois fundos aqui, então, então, isso reforça a ideia de que nós estamos vendo um canal, e, consequentemente, um processo de baixa, de médio, longo prazo, de longo prazo, e médio prazo, né, na verdade, é de longo prazo, né, porque isso aqui tem um ano, tem mais de um ano, esse aqui seria o processo de médio prazo, né, esse aqui todo seria o processo de longo prazo, tendência de baixa de longo prazo, está aqui, tendência de baixa de médio prazo, está aqui, tendência de baixa de curto prazo, está aqui, baixa de curto prazo, alta de curto prazo, Então, nós tivemos o rompimento dessa reta e os preços agora se acumulam numa acumulação que tem toda a característica de bandeira de baixo, isso está acontecendo embaixo dessa reta suporte, isso é muito comum acontecer e isso indica baixa, que é o que nós achamos que vai acontecer daqui para frente. Os preços, inclusive, eu acho que tem grandes chances de caírem de maneira mais dramática a partir de agora, porque eles estão perdendo níveis de suporte importantes. Bem, aqui eu também tracei dois pretensos canais de baixo, estamos agora vendo o índice futuro. Deixa eu limpar essa área aqui um pouquinho, hoje nós fizemos uma recomendação de venda de índice futuro. Vou dizer a vocês porquê. Enfim, esses são os dois canais que a gente vê, mas eu acho que o que está valendo agora é esse canal aqui. Porque é muito comum uma tendência começar num certo ímpeto e depois acelerar esse ímpeto. quer dizer, então ela está descendo assim e de repente ela começa a descer mais acentuada e esse processo aqui é o que acaba valendo para o longo prazo. Isso é muito comum acontecer. Então eu acho que nós estamos vendo, quer dizer, estamos podendo observar algo desse tipo agora. Os preços vinham caindo nesse ímpeto e agora aceleraram o ímpeto. Então é muito importante que a gente consiga visualizar um topo aqui, porque em conseguindo visualizar um topo, opa, então isso aqui já tem três pontos. Se tem três pontos, nós estamos vendo uma reta de resistência. E uma reversão numa reta de resistência é uma belíssima indicação técnica. E vejam que aqui não está tão distorcido. Se a gente puser até um pouquinho para cima, fica até menos, né? Mas eu acho que eu encosto no corpo real aqui e a gente vê que aqui escapuliu só um pouquinho, vejam só. Escapuliu só um pouquinho da reta e aqui está praticamente milimetricamente na reta. Então eu vejo um canal de baixa, um canal de baixa aqui muito claro, né? Isso aqui é paralelo a essa reta, né? Aliás, não está paralelo porque eu ajeitei ela ali um pouquinho. Vou fazer exatamente paralelo. Não pega exatamente aqui, mas a gente não se atém a essas filigranas na análise técnica, né? Isso aqui é mais ou menos o mesmo nível, tá? Então a gente está vendo essa tendência do mercado de vir respeitando esse tubo aqui. Nós estamos na parte de cima desse tubo e com um agravante aqui no índice Bovespa Futuro, também a gente percebe o rompimento dessa reta suporte de médio prazo, de curto prazo. Curto prazo porque é um, dois meses, né? Curto prazo. E com mais um agravante, quer dizer, os preços romperam essa reta. Quinta, quarta, terça, na segunda-feira, com um gap de baixa, tá? E, aliás, aqui nós já estávamos desconfiados que isso poderia acontecer, não necessariamente porque os preços nos deram uma formação de harami aqui nesse topo e isso aqui tinha características de bandeira de baixa. Na sexta-feira, os preços escaparam dessa bandeira de baixa e, enfim, então abriu-se o gap na segunda-feira e que eu entendo é um gap de início de movimento, né? Aí os preços fecharam o gap, eu vou colocar aqui o 15 minutos, vou me permitir mostrar pra vocês o 15 minutos, onde fica muito claro, né, que essa reta é uma reta interessante, né? Essa reta foi rompida na segunda-feira e os preços, depois disso, houve um movimento ontem, com o topo de ontem e esse topinho de hoje, para fechar esse gap aqui. Então, eu acho que os preços tentaram voltar um pouco pra fechar esse gap, não fecharam exatamente, mas quase fecharam o gap e aí caíram fechando na mínima do dia hoje. Então, eu acho que nós estamos observando uma pequena bandeira de baixa que, embora a bandeira costuma ter cinco períodos, né, mas essa aqui parece que já está prontinha para ser colhida amanhã ou segunda-feira, vamos ver. Então, esse fechamento na mínima do dia hoje nos motivou a colocar uma posição de venda nos mercados aí. Muito bem. Então, é isso pelo Bovespa à vista e futuro, agora vamos falar do S&P. S&P está aqui, esse é um gráfico que nos traz desde 1980, mostra a expansão econômica que aconteceu nos Estados Unidos durante esse período. Esse é a Bolsa, né, mostrando a expansão econômica. Isso aqui veio topar com o estouro da bolha do Nasdaq, em 2000, quando os preços caíram 50%. E depois os preços subiram com as guerras do presidente Bush, guerra do Iraque e do Afeganistão aqui nesse período de alta, e topamos com o topo anterior ao fundo do subprime, quando então os preços caíram 57%. Primeira vez caíram 50%, segunda vez 57%. Aí os preços chegaram, romperam, quer dizer, chegaram de novo aqui, neste ano, romperam esse nível e estão fazendo topos pífios, numa situação que sugere uma deriva, e que é baixista e que deve projetar os preços para baixo no nosso entender, inicialmente com o teste dessa importantíssima antiga resistência, que agora passa a ser suporte, que no S&P está a 1.580. O fato dos preços terem rompido este nível do último topo e terem adentrado esse nível novamente é preocupante só em si, porque ele configura um bull trap, bull trap é essa situação que os preços conseguem romper a enormidade de ordens de venda que estavam nesse nível de resistência, e aí teoricamente deveriam tocar stops e continuar a subir, mas não acham stops, então a gente como analista técnico entende que tem alguma coisa muito errada, isso é o que o americano chama de bull trap, e é o que eu considero a mais importante indicação técnica, conforme já falei muitas vezes aqui na quinta técnica. Fazem 20 anos que eu considero essa como a mais importante indicação técnica de todas que existem, e são várias, eu considero o bull trap como a mais importante delas todas. Mas nós tivemos um pequeno bull trap aqui, por quê? Porque isso era uma pequena resistência. Agora, eventualmente nós vamos estar vendo os preços virem abaixo desse antigo nível, que esse sim, esse era a mãe de todas as resistências, né, que foi rompida. Foi rompida? Hum, não sei, porque esse aqui, minha gente, é o S&P, não indexado. A inflação está aqui, então uma parte da alta é por conta da inflação, entende? Entendem? Falei que nem o Pelé, né? Se nós formos para o mercado futuro, que é esse cara aqui, aí a gente vai ver que também... Não, esse é o diário, pô, o que eu estou fazendo aqui? É, é, SP5U3. É, não sei o que agora é Z, né? Parâmetros, setembro, dezembro é Z. Agora sim. Yes. Agora eu estou vendo o que eu queria ter visto. Eu achei que eu iria ver. Então, quando a gente vai para o mercado futuro... Mercado futuro não precisa ser indexado? Não. Por quê? Porque a cotação de hoje, essa cotação aqui, já está com o juro embutido, tá? Isso aqui é para dezembro, então o pessoal já está pondo a inflação, já está tudo descontado no mercado futuro pelo preço atual, preço do futuro, tá? Então, por isso que a gente não indexa mercados futuros, porque ele já se auto-indexa, né? A gente precisa indexar mercados à vista, que mercados à vista tem que descontar a inflação, né? Muito bem. Então, quando a gente olha o S&P desta maneira, quer dizer, no mercado futuro, a gente vê que o topo de... Primeiro, o topo de 2007 foi abaixo do topo de 2000. Os preços romperam o topo de 2007, mas estão parando, pararam no topo de 2000. E vejam que incrível, ó. Eu estou com ele milimetricamente aqui, ó. Não, aliás, para não mentir, vamos pôr ele milimetricamente aqui no topo, né? E, de repente, a gente podia baixar ele até mais para o topo real. Aliás, para o corpo real desse movimento aqui. Ou, de repente, até vamos botar dois. Um está no corpo real e outro está no... Um está aqui no corpo real e outro nível horizontal aqui está no topo de 2000. Tá? Então, e essas duas linhas atualmente estão passando aqui. E o que aconteceu? Os preços romperam e desromperam. Esse topo de 2000 é o topo histórico do S&P. Minha gente, vejam só o que aconteceu. Bem, tem mais alguma coisa para fazer aqui, que é traçar essa reta suporte de longo prazo, que, por enquanto, está intacta. Talvez a gente possa fazer só isso aqui. E aí ela fica mais próxima ali. E a reta está intacta. Está intacta, porém, como diz o americano, ela está intacta, but at risk. Ela está sob risco de ser perfurada a qualquer momento. Porque os preços estão muito próximos dessa reta. Mas o mais importante, que é sutil, mas que tem um peso enorme, enorme, muito grande. Eu acabei de falar para vocês que o mais importante indicação que eu considero é o bull trap. Agora, a indicação de bull trap é tão mais importante quanto mais importante seja a resistência. Puxa, nós estamos falando do all times high aqui, como diz o americano. Nós estamos falando do topo histórico do S&P. O topo histórico do S&P foi rompido, um belíssimo rompimento, sem dúvida. Ou ele está aqui, ou ele está aqui, tanto faz. Eu acho que, na verdade, ele está aqui, porque esse topo aqui é o mercado dizendo, olha, a tal resistência lá de 2 mil, eu percebi ela aqui. Então, essa resistência foi rompida. O topo histórico foi rompido. Cadê as ordens de stop que estavam aqui? Tinha que ter ordens de stop do mundo inteiro aqui. O pessoal que estava vendido aqui devia ter tocado as ordens de stop dele, só que devia ter saído que nem um Sputnik. Não foi? Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Bom, quem quiser saber o que está errado, é só ler o jornal. Eu tenho visto o jornal especificamente no processo americano lá e estou com dó do Obama. Eu olho a cara dele e vejo ele um cara que está angustiado, porque ele está sendo chantageado pelo Partido Republicano. E a frase do jornal hoje é interessantíssima. Eu estou angustiado, porque a menos que eu diga para 20 milhões de pessoas, não sei se são 20 milhões ou 10 milhões, acho que são 20 milhões de pessoas que não podem ter plano de saúde, esses caras aí vão manter o governo fechado. O governo fechado, esses dias foi a aniversidade do Parque Yosemite, que é lá na Nova Inglaterra, no norte de Nova Iorque, e o parque estava fechado, porque não tem funcionário público para abrir a porta do parque. Essa é a situação dos Estados Unidos hoje. Essa situação, no meu entender, minha gente, eu até falava no almoço, hoje almocei com amigos, isso é bombástico por uma razão muito simples. É só a gente olhar esse gráfico aqui, esse processo nos Estados Unidos, que vejam, é uma bomba atômica armada, isso aqui pode explodir. Quando a gente olha o gráfico do S&P, e eu vou, agora vou dar mais uma evidência para vocês, eu vou mostrar o gráfico que a gente olha do Dow Jones, porque também já mostrei muitas vezes aqui, que o americano, olha esse gráfico aqui, esse é o gráfico que ele olha, porque o americano não tem a cultura de inflação que nós temos. Nós aqui no Brasil somos experts em inflação. Eu contei para vocês a minha história, como é que eu comecei a enfoque, vindo lá, eu tinha feito um estágio, aliás, não acabei de contar, mas é mais 30 segundos, eu voltei do estágio que eu tinha feito em Londres em 1977, comecei a trabalhar logo antes de começar o mercado brasileiro de ações aqui, e aí trabalhei em algumas corretoras e finalmente fui trabalhar no Banco Craftsul, e no Banco Craftsul eu tinha um diretor que não gostava muito de análise técnica, porque todo lugar que eu ia, todas as corretoras que eu ia, eu fui em umas três, quatro, eu montava um departamento de análise técnica, porque lá no estágio que eu fiz em Londres, eu me especializei, quer dizer, me especializei não, especializado eu estou hoje, 35 anos depois, mas naquela época eu me iniciei no mercado de análise técnica, porque eu fui fazer um seminário lá em Cambridge, em que nos primeiros 40 minutos o professor estava mostrando um gráfico que eu nunca tinha visto na vida, que era um gráfico assim, eu nunca tinha visto esses pauzinhos num gráfico na minha vida inteira, eu nunca tinha visto esse troço, e aí depois de uns 40 minutos eu falei, máximo, mínimo e fechamento, a barrinha aqui, aí eu comecei a entender, enfim, mas quando eu estive no Craftsul, o meu diretor não gostava muito de análise técnica, e eu quando fui sugerir que nós abríssemos um departamento de análise técnica, ele falou, né, lagadiça, analista técnico, me xingou lá de um monte de nome feio, na brincadeira e tal, mas eu vi que eu não ia ter chance lá, então nós montamos a Enfoque para fazer gráficos para nós usarmos, hoje até eu almocei com dois dos meus sócios, o Lúcio Pada Soares e o Luiz Otávio Caio Bílianos da Silva, que montaram a Enfoque comigo, e somos amigos até hoje, só eu sou sócio da Enfoque, mas enfim, nós estamos lembrando lá do nosso começo, né, então, enfim, eu faço gráficos indexados desde 1983, aquilo era o auge da inflação no Brasil, o americano não, o americano, ele não tem essa cultura de inflação, por enquanto, depois que fizer efeito esses navios de dinheiro falso aí, que o governo está jogando para dentro da economia, aí eu acho que eles vão conhecer bem a inflação, mas isso é para daqui a pouco, inflação, ou como diz o, ou como diz o, o cara que mais entende de Elliot, mais respeitado de Elliot no mundo, que é o Robert Prechter, eles vão entender mais, é de deflação, que é uma coisa que o Japão entende bastante, né, mas enfim, esse é o gráfico que o americano vê, não é deflacionado, quando a gente tira a inflação desse cara, e a inflação nesse período foi 2.300%, é isso aqui que eu estou mostrando, quando a gente tira a inflação desse gráfico aqui, ele vira esse outro gráfico aqui, que é completamente diferente, né, e aqui é que eu acho que nós estamos vendo aí a indicação do século, tenho falado para alguns amigos, então a gente vê esses dois ciclos econômicos, que resultou no topo de 29, e outro que resultou no topo de 1966, isso aqui é 1966, e a gente vê essa expansão econômica aqui, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, eu entendo que nós estamos começando a onda C, aliás, já tivemos a onda 1, da onda C, 1, 2, enfim, eu acho que isso aqui cai bem mais, até porque quando a gente vê Fibonacci, os dois precedentes caíram muito mais, aqui veio abaixo do fundo, seria equivalente a vir abaixo disso aqui, e aqui em 1966 os preços caíram abaixo de 50%, quase no ponto 618, né, então se a gente puser apenas 50% nesses preços atuais, a gente vê que, a gente vê que os preços têm condições de vir a 5.500, e hoje estão 14 mil, praticamente 15 mil pontos, né, mas o que eu acho que é a indicação do século, é o fato de que à medida que a gente olha esse gráfico, a gente vê que, na verdade, os três topos coincidem, vejam, 2 mil, eu passei uma reta aqui, passa, olha, tudo milimétrico, minha gente, olha que incrível isso, 2 mil, 2 mil e 7, né, porque o topo nos Estados Unidos foi 2 mil e 7, aqui foi 2 mil e 8, lá foi 2 mil e 7, e atualmente, sendo que atualmente, os preços testaram uma vez esse nível, testaram outra vez esse nível, e testaram a terceira vez esse nível, e tomaram, e agora, então, tomaram uma patada, literalmente, tomaram uma patada do urso, né, o urso parece que estava chamando a turma para, quere, 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 venham aqui, venham aqui, venham aqui, porque você sabe, quanto melhor vender, quanto mais alto vender, melhor, né, bem, e o que está acontecendo agora, lá nos Estados Unidos, está acontecendo, que os preços estão chegando próximos, dessa reta de suporte, que vem lá de baixo do fundo do subprime, né, então, no S&P, a gente vê que aqui caiu 50%, aqui caiu 57%, no Dow Jones, não indexado, quer dizer, com inflação corrigida, caiu 43%, e, em 2000, né, e 55%, então, e nós tivemos um bull trap aqui também, porque vejam, o mercado testou uma vez, testou a segunda vez, e testou a terceira vez, e rompeu esse nível, e veio de bico, quer dizer, aonde estavam as ordens de stop, que tinham que estar aqui em cima, porque esse processo aqui, teve força suficiente, para chegar até aqui, e comer, aniquilar todas as ordens de venda, e aqui tinham ordens de venda do mundo inteiro, porque essa é a mãe de todas as resistências, minha gente, vejam isso, isso aqui, isso aqui é para sentar no sofá, projetar esse gráfico na televisão, pegar um isquinho, e apreciar isso, porque vocês estão vendo uma coisa, que provavelmente vocês não vão ver nunca mais na vida, na nossa vida, vocês não vão ver, na vida de qualquer um que esteja vendo isso aqui, eu acho difícil que aconteça de novo, três topos exatamente, praticamente no mesmo nível, sendo que o primeiro é separado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos, e o segundo é separado, um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, do outro, né, isso é uma coisa raríssima, e nós tivemos um bootrap aqui, então, por isso eu estou achando, como o bootrap foi na mãe de todas as resistências, eu estou achando que nós estamos tendo a indicação do século, para eu estar certo, precisa romper esse cara aqui, porque agora nós temos aqui, uma retinha de suporte, e que por acaso, vai coincidir, com a reta suporte, que vem lá de baixo do subprime, e que por sua vez, também vai coincidir, com esse nível de suporte, que é o último fundo, que é, 14.800, então, é o seguinte, se nós virmos, no meu, logicamente, na minha leitura, da análise técnica atual, se nós virmos, o Dow Jones, com um belo fechamento, abaixo de 14.800, aí eu entendo, que é pá de cal, no defunto, acabou, morreu, a comunidade dos touros, terá, jogado, o bastão, os autores de análise técnica, provavelmente vão chamar isso aqui, de um lindo, topo triplo, que costuma acontecer, agora, se eu não estou, se eu não estou certo, então, uma hora dessas, esse nível aqui vai romper, o mercado vai sair cantando o pneu, com os Estados Unidos, na situação que está, eu acho que é, mas muito óbvio, que está, o negócio está muito mais, para a água de morro abaixo, do que para fogo de morro acima, se é para a água, se está muito mais para a água de morro abaixo, eu acho que é isso aqui, que nós devemos esperar, que aconteça, o mercado romper, retinha de suporte de médio prazo, reta de suporte de longo prazo, nível de suporte, e aí, a gente vai ver acontecer, o que deve acontecer, quando um nível importante, como esse, porque se esse é o nível, mãe de todas as resistências, esse aqui é um suporte nota 10, não é o pai de todos os suportes, porque o pai de todos os suportes, está lá no índice, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, no índice futuro, o pai de todos os suportes, então o que acontece, quando um nível desse é rompido, acontece isso, é isso que acontece, o mercado cai que nem um saco de batatas, se o mercado cai que nem um saco de batatas, acontece algo desse tipo, se acontece algo desse tipo, no mercado do Dow Jones, significa que o mercado cai, quase praticamente 15%, do topo ao fundo, o mercado cai 15%, quando o mercado cai 15%, minha gente, o que acontece, é que se nós estamos falando, do ativo S&P, ou seja, 500 maiores ações americanas, nós estamos dizendo o seguinte, o mundo ficou mais pobre em 15%, e se o mundo fica mais pobre em 15%, porque, até uma coisa que eu falei com os amigos no almoço hoje, as pessoas têm portfólios de investimento, você tem uma carteira de ações, ora, se você tem uma carteira de ações, você incorpora o valor das ações, ao seu patrimônio, não é isso mesmo? Eu tenho uma carteira de, sei lá, 100 mil reais, poxa, eu tenho 100 mil reais, a gente inconscientemente, sabe que isso é variável, mas você, meio que incorpora isso, no seu bolso, ele não está no seu bolso ainda, está na bolsa, mas o seu subconsciente já faz você gastar por conta de ter este patrimônio, o fundo de investimento, os fundos multimercados, os fundos soberanos, o valor da cota é marcação a mercado, conforme o mercado fecha, ele tem o valor da cota, o valor da cota, vezes a quantidade de cotas, dá um valor em dólares, que o cara incorpora o patrimônio, ele pensa nisso, isso é dele, isso é dele, o SMP cai 20%, todo mundo fica mais pobre em 20%, se todo mundo fica mais pobre em 20%, é festival de puxar a breque de mão, no mundo inteiro, festival de puxar a breque de mão, isso já está acontecendo lá nos Estados Unidos, hoje no jornal está que uma empresa de fabricação, ou de montagem de helicópteros militares, despediu 1.700 pessoas, quer dizer, despediu não, mandou para casa 1.700 pessoas, porque o governo está com possibilidade de não comprar nada mais que não seja essencial. Então é isso, eu acho que nós estamos diante de uma indicação muito séria, de baixa, e que eventualmente nessa próxima semana vai ser confirmada, e será, como eu disse, se aqui no Dow Jones, eu acho que é um bom ponto para a gente ficar de olho, com 14.800, porque ele rompe tudo aqui no Dow Jones, é um bom fechamento abaixo de 14.800, então estaria confirmando essa minha análise. Muito bem, vamos analisar as principais ações brasileiras, alguns destaques, e aí eu abro para algumas perguntas, hoje eu queria anunciar que nós vamos, eu vou responder rapidamente as perguntas, não vou me ater muito a explicações mais demoradas e didáticas, como eventualmente a gente faz aqui, porque, enfim, nós hoje vamos acabar um pouquinho mais cedo, pretendemos acabar um pouquinho mais cedo, mas então vamos lá, vamos ver aqui, Petrobras e Vale, eu entendo que Vale nos deu uma bela indicação de baixa hoje, por quê? Bem, como se sabe, quem nos acompanha sabe que nós estamos baixistas há muito tempo, por quê? Por quê? Vamos parando, começar em 95, isso aqui, 1995, 2 do 4 de 95, pronto, agora a gente tira aqui, por quê? Porque, evento técnico de importância macro, essa reta, 99, 2009, 10, 11, 12, 13, são 14 anos, de reta rompida, bom, então vai cair, é, o problema é que eu como analista técnico, quando rompo uma reta de tendência dessas, eu me julgo no direito de projetar os preços para Fibonacci, primeiro número Fibonacci, puxa, mas é muita coisa, não, não é não, eu, é, nos meus 35 anos de análise técnica, eu já vi isso acontecer, mas é uma, muita, muita vez para saber que é exatamente isso que acontece quando uma tendência, mas veja bem, Fausto Botelho, é, isso aqui trata-se de Vale do Rio Doce, é uma empresa exemplar, é, ela é exemplar, mas eu não tenho culpa, se ela saiu lá de 1999, e subiu 8.500%, né, ou se preferir, parâmetros, 8.500%, né, ou se preferir, ela saiu, de 98, e subiu, 6.284% em dólares, 6.000%, minha gente, pensem nisso, nada sobe 6.000%, ah, mas veja bem, a China, não sei o que, é, a China, exatamente, a China foi a razão de ser dessa tendência de alta de Vale do Rio Doce, acontece que toda tendência de alta, isso é uma coisa que eu tenho, assim, muito enraizado, é, isso é, 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 é muito lógico para mim, é, é, isso é, não tem, isso tem uma coisa que eu sei de análise técnica, porque o que eu sei é que eu sei muito pouco, isso eu sei mesmo, bastante, mas, é, e tem muita coisa, tem muita coisa para aprender, é complicado, o psicológico do processo é muito complicado, mas tem uma regra na análise técnica, minha gente, não é na análise técnica, é nos mercados, quando você tem um lado esquerdo da montanha de assim, você vai ter o lado direito da montanha de assado, e isso é tão mais, e isso é simétrico, e tende a ser mais inclinado na queda, porque sobe na, euforia, e desce na paura, e a paura, eu garanto para vocês, vocês tem vindo pouca paura, vocês viram paura, em 2008, muita gente já esqueceu da paura, mas eu hoje, hoje no almoço, eu conversava também, é, as pessoas falavam da China, só vai sobrar a China, não, não vai sobrar a China, vocês, é, devem se lembrar de 2008, quando a gente via na televisão, passava no Jornal Nacional, fila de chineses voltando para as suas cidades, dizendo que eles não tinham dinheiro para comprar passagem, para voltar para as suas vilas lá, porque não tinha mais emprego nas cidades grandes, isso foi em 2008, só que 2008 foi VAPT, VUPT, PING, PONG, PING e o FED roda a maquininha, um trilhão na economia, mais um trilhão, mais outro trilhão, os quantitativos easings deles, e hoje nesse processo aí, injeta lá, 85 bilhões de dólares, todo mês, 87, lá sei eu, tanto faz, injeta lá na economia, que como diz o meu amigo Paulo Rabelo de Castro, eles ficam jogando esse dinheiro falso no mercado. Então, de volta para a Vale, vale, eu ia dizer que, isso é uma regra, tem o lado esquerdo da montanha, você vai ter o lado direito, sobe na euforia, cai na paura, a paura é muito mais poderosa do que a euforia. E isso é tão mais verdade, quanto maior, mais longo e mais inclinado for essa tendência. Então, dito isso, voltamos aqui para o gráfico. Isso aqui é uma barbaridade, essa inclinação aqui é, é muita, alta demais, né? Esse gráfico está meio deitado, porque se a gente puser ele de pé, aí a gente vê, se a gente puser menos lateralidade no gráfico, porque quanto menos lateral o gráfico fica, né? Mais inclinada fica a tendência, né? Por isso que eu, nos cursos que dou, eu recomendo que, que as pessoas sempre olhem o gráfico com a mesma proporção de altura e largura. E para mim, a maneira mais fácil de fazer isso é, quando você for olhar um gráfico, você maximiza ele, porque daí você vai estar sempre vendo o ratio, como diz o americano, né? A razão, largura, altura, igual, porque isso muda, né? Conforme eu estou mostrando para vocês aqui, se você fizer uma largura e altura diferente, vejam que essa, essa alta, de vale, fica muito mais inclinada, do que se a gente puxar ele de banda aqui assim, se eu puxo ele e diminuo mais ainda a razão, cada vez essa alta fica mais amena, se bem que com vale, sempre é complicado, porque a alta realmente foi muito grande, né? Mas enfim, então vamos voltar lá para a nossa análise de vale. E por isso, eu acho que não tenho o menor constrangimento de dizer publicamente, tem muita gente que fica muito brava comigo quando eu faço análise de longo prazo, mais dramáticas como essa, né? mas a gente está falando de vale em dólares a 13 dólares, abaixo do subprime, subprime é 15 dólares, né? E os preços hoje estão 31 dólares e 40. Então é uma queda muito grande que pode acontecer sim, né? Mas de volta aqui ao nosso gráfico não indexado, que é onde nós mortais circulamos, então o evento é esse, aqui rompe a alça reta, então nós estamos muito baixistas, e depois os preços se acumularam em uma lateralidade, né? Estamos falando de vale... Pera aí, pô... E aí o que aconteceu? E aí, minha gente, esta guerra, que esta batalha, foi ganha pelos vendidos, pum, rompeu para baixo, os vendidos ganharam essa batalha, aí, função de quantitativism, sei lá o que, os preços voltaram, mas eu entendo que, na verdade, eles fizeram um pullback para esta resistência, nota de 0 a 10, nota 12 aqui, isso era um suporte, nota 10, foi, teve um falso rompimento aqui em 2012, os preços foram lá até o topo por conta disso, isso aqui foi um bear trap, depois romperam esse nível, voltaram a adentrar a resistência, e vieram de bico para baixo de novo, e hoje eu acho que a consideração é muito importante, porque foi exatamente nesse nível traçado aqui, que é R$ 32, que os preços hoje tomaram uma patada mais acentuada do urso, eu também vejo aqui, uma tentativa de fechar esse gap, aliás, o fechamento desse gap, quer dizer, então, os preços abriram o gap na sexta-feira passada, voltaram, sexta, segunda, não, isso aqui foi na segunda-feira, perdão, os preços abriram o gap na segunda-feira, voltaram na terça, quarta, e hoje fecharam o gap e foram lá em cima, fecharam o gap e acabaram fechando praticamente na mínima do dia, eu acho que nós estamos vendo uma bandeirinha aqui, a exemplo do que eu falei do Bovespa, e acho que isso é uma ótima indicação de venda, nós, então, assumimos uma posição de venda, com stop logo acima desse nível aqui, e o objetivo nosso inicial é 28, logicamente, eu acho que o mercado pode vir muito mais abaixo disso, principalmente, porque se ele vier a 28, eu acho que ele vai pegar uma inércia que vai reassumir essa tendência de baixa aqui, com o rompimento dos 26, e aí, arrumando essa amplitude aqui para baixo, que seria o equivalente a... peraí, estou fazendo besteira aqui, peguei o objeto errado, que deve ser vermelhinho mais destacado, então, na verdade, eu acho que é isso aqui que vai acontecer, nós vamos ter uma perna parecida com essa última aqui, e como nós estamos avançando mais na tendência de baixa, quando esse nível aqui for rompido, começa a dar mais dor de barriga no mercado, então, a possibilidade de ele vir mais rapidamente aqui para esse nível, que é R$ 21,00, então, estamos baixistas no curto, médio e longo prazo em Vale do Rio Doce, Petrobras, para quem nos acompanha, sabe que a gente está baixista, tem estado baixista aí no médio e longo prazo, há muito tempo, e agora nós estamos aí vendo, temos o mesmo evento técnico, o rompimento desse cara aqui, esse rompimento me dá condições de traçar Fibonacci, eu vejo que Subprime chegou no primeiro número Fibonacci, aí eu dou uma cheirada nessa tendência de alta aqui, vejo que essa tendência foi de 1.611%, de 2002 até agora, nominal, então eu acho que a gente tem mais do que condições de chegar a 50% de retração, pelo menos, eu acho que no caso de Petrobras, tem condições de chegar ainda mais, nós estamos nos aproximando da reta de resistência, e o mercado está fazendo aparentemente um topo, não está muito claro que isso é topo, nós não temos ainda, por exemplo, rompimento dessa reta aqui, quando tivermos aí fica claro que isso aqui é um topo, e topo próximo de reta de resistência, reta de resistência de 1, 2, 3, 4, 5 anos e meio, é provavelmente uma indicação de que os preços vão para o seu próximo suporte, seu próximo suporte é esse último fundo aqui de julho, que está a R$14,15. É para lá que eu acho que os mercados vão, que Petrobras vai, mas não está muito claro ainda, então no curto prazo eu estou com um pouco de dúvida, acho que o mercado pode ciscar mais um pouco aqui, eu acho que isso aqui é uma espécie de bandeirinha de baixa, não tem um masto assim muito bem definido, mas também qualquer coisa é para baixo isso aqui, estou muito mais no curto prazo, estou com viés de baixa, mas não está muito de indefinido para baixa, e no longo prazo baixa com certeza, eu quero, na verdade quero ver com vocês o que aconteceu no mercado de commodities, que nós vamos aqui para o gráfico diário, que a gente não tem, aí dólar não, eu quero petróleo Nova York, petróleo Nova York a gente não tem o intraday, então quando eu chamo ele aqui ele não gosta muito, aí eu tenho que chamar de novo, e de novo, e dizer que eu quero o gráfico diário, e não o intraday. E aí, aqui, a gente tem que pôr um prazo maior, e a gente traz esse gráfico desde 1983, e vê que ele ficou 20 anos nessa toca, escapou da toca, eu acho que foi por conta da farra que deu no subprime, aí ele, bateu aqui no topo da toca, eu acho que ele vai entrar para dentro da toca de novo, é o que as commodities fazem, por isso eu estou muito baixista em Petrobras, porque se ele entrar para dentro da toca, tchau, pré-sal, tchau, pré-sal, porque pré-sal, segundo a Petrobras, só funciona com petróleo acima de 55 dólares, segundo a British Petroleum, só funciona com petróleo acima de 65 dólares, façam a lição de casa, quem sabe vocês me ajudam, semana que vem vocês me trazem a resposta, quanto é, quanto é que precisa custar o barril de petróleo, para que a educação brasileira receba um monte de dinheiro, como o governo está dizendo que vai mandar o dinheiro do pré-sal para a educação, só vai ter se tiver dinheiro do pré-sal, mas o que eu estou vendo acontecer, é uma grande formação de topo, que eu acho que vai ilustrar tudo quanto é livre de análise técnica, como sendo uma enorme formação de cabeça e ombro, sei lá eu que nome vão dar para esse troço, mas o que eu vejo é esse ímpeto inicial, depois vai perdendo o ímpeto, e agora finalmente os preços chegaram até lá em cima, e fizeram uma deriva e tibum para baixo, e isso aqui está com cara de bandeira de baixa, rompendo isso, eu acho que os preços vêm buscar essa reta aqui, acho que essa reta vai ser rompida, acho que essa batalha vai ser ganha pelos vendidos, e em sendo assim, a projeção que se faz é essa aqui, se os preços vierem para cá, 46 dólares já não tem pré-sal, agora se bater em 46 e depois subir de novo para não sei quanto, tudo bem, mas eu não vejo isso acontecer não, eu vejo bater em 46, ou chegar nesse nível aqui, que é a projeção dessa formação aqui, e depois ciscar mais um pouco aqui, e vir de bico entrar nessa faixa aqui, e isso é extremamente baixista para Petrobras, porque pode simplesmente jogar por terra os planos de ganhar muito dinheiro com o pré-sal que a Petrobras tem, e está investindo pesadamente nisso, como se sabe, acho que isso vai ser muito ruim, infelizmente eu tenho essa noção, para mim é muito clara, em termos da análise que eu faço, e é triste, porque eu sou brasileiro, patriota, adoro esse país, e vejo que a gente pode estar entrando em uma enrascada das bravas aí, muito bem, então vamos começar com as perguntas, e como eu disse, vamos fazer jogo rápido hoje, Junior, o Junior está aí acompanhando o chat, e vai nos trazer aí as perguntas, o Junior está, será que eu estou fora aqui, deixa eu ver aqui, não, eu estou dentro, Junior está me acompanhando, Juninho, está me captando aí? Quantas eu ando aqui? peraí, deixa eu, ligar para o Junior aqui, nós nos falamos via Skype aqui, Oi Junior, Oi Fausto, então, primeira pergunta, hoje tem muitas perguntas, boa noite a todos, primeiramente, pergunta é do Túlio, e quer saber sobre CCRO3, o Túlio está querendo saber sobre CCRO3, ok, como eu disse, então, eu vou, obrigado Juninho, eu vou fazer uma resposta curta e grossa, CCRO3, nós tivemos analisando para uma possível venda hoje, porque rompeu, estou baixista, e isso aqui me parece uma ABC, isso aqui me parece ser a indicação do mercado, que essa reta está rompida, acho que os preços começam a cair agora, acho uma boa vender com stop acima de 18,20, o objetivo inicial deve ser o fundo de junho, a 14,90, Junior. Agora o participante Arnaldo, Raia Drogazil, RADL3. Olá Arnaldo, então, Raia Drogazil, nós estamos com a seguinte visão, temos essa reta rompida, e portanto, se a gente traça Fibonacci, você vê que o primeiro número Fibonacci está aqui no fundo de 2011, que é R$10, e eu entendo que depois dos preços completarem o objetivo de baixa dessa formação de topo, eles também estão fazendo um processo que eu entendo ser uma reação da tendência de alta, desculpe, reação da tendência de baixa de longo prazo que está se iniciando. Então, traçamos uma retinha aqui, hoje ele respeitou essa reta, e temos um nível de suporte também a R$17,50. Eu não compro, eu vendo no rompimento dos R$17,50, vamos torcer para ele fazer talvez uma bandeirinha de baixa aqui, algo desse tipo aqui, se ele fizesse uma bandeirinha de baixa aqui, eu acho que aí é R$10,00, a gente pode pensar em vender no rompimento dessa bandeira, com o stop acima da bandeira, que é tranquilo, porque a bandeira é uma ótima proteção para o nosso stop. Objetivo, a gente pode projetar essa perna de baixo aqui, e vai vir dar um pouquinho abaixo aqui, ou você pode projetar mais uma amplitude dessa, que isso costuma acontecer com uma frequência muito grande. E na verdade, isso aqui, isso aqui você poderia projetar a partir daqui, então você vai lá para os R$15,50, mas você também pode pensar em projetar essa perna toda aqui de baixo, a partir daqui, e aí nós estamos chegando no topo dessa acumulação aqui de 2011, que seria R$12,50. Júnior. Agora o participante de todas as semanas de NOITS, e NBR3, Energias Brasil. NBR3. Então, reta rompida, e ele trabalhando, ô NOITS, você está saindo, ou você está no baile dançando com uma menina muito complicada, cara, tem mais meninas aí, esse cara aqui, acho que a gente tem que se passar longe dele, viu, porque isso aqui é tudo que o analista técnico não quer, muita randomicidade, o mercado está muito randômico e pouco, pouco, digamos, técnico, andando de lado, aí é difícil para o analista técnico, mas o que nós temos aqui, vamos lá, temos o rompimento desse processo aí, que me dá direito a achar que Fibonacci vai ser atingido, o primeiro número de Fibonacci é 9, nós estamos longe disso, então potencial de baixa grande, eu acho que esse processo aqui vai ser, é uma batalha que vai ser vencido pelos vendidos, e acho que isso aqui, assim como nós outros que nós vimos lá, é um processo ABC, e hoje, esse processo que aconteceu, tem um nome, chama-se enforcado, ele é tipicamente uma formação de enforcado, e portanto, se amanhã nós, olha, amanhã é o seguinte, se abrir em gap de baixa, eu acho que você pode pensar seriamente em vender na abertura do pregão, e botamos stop acima do topo aqui, que é 12, 40 e pouco, tá, agora, se você quiser esperar um pouco para vender, eu não compro isso nem a pau, porque eu acho que eu estou eminentemente baixista nesse processo, e eu, eu acho que se você quiser com um pouco mais de segurança esperar, você vende no rompimento dessa reta de suporte, é isso aí, Júnior, agora o Thiago, o IBR4, Uau, Oi, então, temos um major, um fator fundamental macro, que foi a junção da Oi com a Portugal Telecom, e em função disso, agora, qual é a situação de longo prazo? isso aqui é uma lateralidade, isso aqui é uma lateralidade com viés de alta, né, por que que isso está tracejado aqui? não é para tratar, seja, não, isso aqui é para ser, isso aqui é para ser uma reta de suporte, não tem por que não ser uma reta de suporte, então, que, que, então, vamos lá, Oi, então, a situação de Oi é essa, aqui temos um nível de suporte, tem muita reta, muito poluído esse gráfico, vocês já me conhecem, sabem que eu não gosto de gráfico poluído, eu gosto de ver ele fresquinho, limpinho, isso aqui também não precisa, está muito longe dos preços, então, e esse aqui também não precisa, porque está muito longe dos preços, tchau, então, peraí, só que agora eu acabei com a minha reta também, então, temos que traçar a reta de novo, que é essa aqui, né, então, é essa reta que nós temos, né, estou tentando ver se eu tiro água de pedra aqui, se a gente vai lá, está aqui até o topo, a gente vê que o mercado já corrigiu 50% fibonacci, agora, temos o rompimento dessa reta, e, depois de romper essa reta, a gente tem um processo de acumulação, que eu acho que vai resultar, no que vai ser chamado de retângulo, e vai da continuidade a baixa, o meu celular está tocando um pouco demais da conta hoje, e eu, infelizmente, estou com um celular novo, que eu não sei desligar, não sei, eu tentei tirar do, eu tentei tirar da campainha e botar no vibrador, mas o vibrador faz mais barulho que a campainha, então, eu estou vendo um triângulo descendente aqui, desculpe, um retângulo de baixa, noix, acho que pensar, comprar nem pensar, hoje nós até pensamos na possibilidade de tomar uma posição, mas quando fomos, quando fomos ver, vimos que já estava tarde, porque, você vê, hoje, se você pegasse o mercado no meio do pregão, o seu stop estaria a 19% de distância, então, fica, completamente, fora, se você botar um stop a 19% de distância, que você tem que imaginar que os preços vão cair 50%, para você poder ter um trade decente, não dá, então, eu ficaria longe dessa ação, Júnior, agora a pergunta do Rigueto, KEPL3, Kepler, Kepler Weber, pois não, Rigueto, vamos lá, Kepler Weber, que eu não consegui botar, Júnior, KEPL3, né? Exato. Kepler Weber, está aqui a bicha, ativo com pouca liquidez, vamos ver qual foi a liquidez hoje, R$ 686 mil, muito pouca liquidez, fica esperto, difícil para nós, que operamos aqui na Constop, a gente opera volumes maiores, aí R$ 200 mil, R$ 300 mil, então, nem pensar em operar um ativo desse, porque a gente gosta de colocar os stops automáticos, e aqui não podemos colocar stop automático, mas se você opera um valor menor, tudo bem, começou a ter mais liquidez aqui a partir de setembro do ano passado, e essa é a situação. Vamos analisar só isso aqui, porque no longo prazo, a gente vê que o mercado caiu abaixo, muito abaixo dos níveis de 2002, saiu de uma situação de valor de R$ 550 mil, chegou a R$ 6,00 e pouco, e agora teve essa alta aí, que pode chegar até a resistência, que está a R$ 32,00, ou não, porque esse processo todo aqui pode ser um processo de acumulação para a posterior queda, isso não precisa necessariamente ser um fundo, poxa, mas já está em R$ 6,00, é, está em R$ 6,00, mas hoje em dia tem um exemplo fresquinho aí da OGX, que a gente sabe que se alguma coisa pode cair, vai cair, a lei de Murphy funciona muito bem aqui no mercado, então, nós temos uma tendência aqui, intacta, mercado em tendência de alta, podemos medir aqui, já estou eu me alongando aqui, analista técnico não é mole, tivemos uma outra perna desse tamanho, não dá para falar muito aí com os movimentos passados, mas esse último movimento teve essa amplitude aqui, esse pode ter essa amplitude também, que levaria os preços até R$ 27,28, R$ 27,28 onde dá, R$ 27,28 dá aqui próximo do topo, então, eu acho que, de R$ 27,30 é o próximo objetivo, é ficar de olho, não tem mais o que fazer, se você está comprado, vá colocando seus stops aqui, acompanhando, talvez, você pode até pensar em um trailing stop aqui, acompanhando essa retinha aqui, ou você pode pensar em um trailing stop, colocando o stop abaixo da mínima de dois ou três dias anteriores, se você puser o stop abaixo da mínima de três dias anteriores, você vai estar pondo abaixo desse nível aqui, que é um pouco abaixo de R$ 23,00 talvez, é isso aí, Júnior. Petri 3 do participante Enio. Ok, Enio, vamos lá, eu estou baixista em Petri 4, 3, 5, 10, 12, brincadeira, eu acho que uma ação é uma ação, outra ação é outra ação, a PN, agora aqui, nós estamos muito parecidos, eu acho que, parecidos com Petri 4, eu acho que isso aqui é um topo, nós tivemos uma espécie de um bull trap aqui, vamos ver qual é a importância desse nível que foi rompido, é importantíssimo esse nível que foi rompido, vejam da onde vem esse nível, nós temos fundos aqui em 2006, temos fundo em 2008, temos fundo em 2012, e temos esse topo que confirmou esse nível aqui, o mercado rompeu esse nível e desrompeu, está acumulando uma acumulaçãozinha, que eu acho que tem características de bandeira de baixo, acho que os 17 vão ser rompidos, e o preço deve vir rapidamente aí para esse último fundo aí, a R$ 13,50, passando pelos suportes a R$ 15,75 e R$ 15,25, são esses últimos dois fundos aqui, baixa, curto, médio e longo prazo. Júnior. Pergunta agora do Paulo Cruz III. Cruz III. Júnior, nós vamos responder, infelizmente eu tenho que responder mais duas perguntas, porque eu tenho um compromisso agora e estou prejudicado aqui. Vamos lá. Cruz III, eu peço desculpas aí se a gente não puder, mas vocês mandam um e-mail para a gente que a gente responde por e-mail, tá? Cruz III, eu acho que nós estamos vendo aqui uma formação de topo, que os livros vão ilustrar como sendo uma formação de cabeça e ombros, cabeça, ombro esquerdo, ombro direito. Nós estamos aí terminando o ombro direito. Tivemos um... Estamos num processo de tendência de baixa, topos e fundos consecutivamente mais baixos, eu acho que nós estamos retomando a tendência de baixa. Tivemos uma bandeirinha aqui, que foi uma oportunidade para a venda, e agora é esperar alguma outra coisa aqui próximo desse nível. Se tiver uma bandeira de baixa, a gente vende de novo, comprar nem pensar. Júnior. Oi. Júnior. Júnior LPL4. LPL4. Estamos testando uma reta de resistência numa formação que tem características de... Será? Uma bandeira? Parece, né? Mas é uma bandeira, não costuma. A bandeira era aqui, de repente escapuliu para baixo e agora tentou ir de novo, agora estamos próximo da reta. Se romper a reta, isso é uma bandeira de alta. Agora, se romper esse nível aqui, os 8,50, isso não é uma bandeira de alta. Então, indefinido no... Como já corrigiu o Fibonacci, já pagou a prenda dele, então, corrigiu milimetricamente, segundo, terceiro nível Fibonacci, corrigiu 0,618, 62% da amplitude dessa alta. Então, tudo pode acontecer. Eu acho que o negócio é ficar de olho nessa reta de resistência. Romper o compra e se romper. Esse nível para baixo, 8,50 vende, porque tem chance de vir buscar o fundo principal, 5,50. Última pergunta, Júnior. Última pergunta é do Mauro Sula11. Sula11, Sulamérica. Então, Sulamérica, tem esse gráfico, está respeitando a reta suporte, subiu, acumulou com característica de deriva, que indica que isso vai ser rompido. Um fechamento abaixo de 15,60, eu acho que é para vender, com stop acima do topo aqui, a 16,40. E o objetivo, aí, inicialmente a 13,60, mas acho que se isso acontecer, os preços vêm para 12,40. Muito bem, minha gente. Então, agradeço a presença de vocês, desculpem a nossa pressa hoje, mas, respondemos, como eu disse, se quiser as perguntas por e-mail. Até a próxima quinta, uma boa noite, e vamos ficar de olho aí, porque eu acho que essa semana pode ter grandes emoções aí, na coleta russa do mercado.